Música Cadê o papá Tolino? Tá ajudando o filho da vizinha. Prova esta. Já recebemos a nossa pizza. Não! Prova esta aqui. Hum... E aí? Eu gosto. Essa é congelada! Achei impressionante. Achou impressionante? É super impressionante? Vou te falar uma coisa, Rosinha. Gagagaguinho. Quero ver você abrir um restaurante com pizza congelada de qualidade. Não consegue. Sabe por quê? Porque isso é quase impossível. Mas eu consegui. E agora vou vender as pizzas congeladas do ligeirinho nos supermercados espalhados por todo esse país. O que eles estão fazendo? Hoje à tarde eu vou gravar o comercial. Olha! Você devia participar. Aceita! Você pode ser o freguês. Eu, eu, eu... Posso ser o freguês. Rosinha, por favor, estou falando com o senhor Pernalonga. Senhor Pernalonga, participe do comercial da minha pizza. E o que é que eu quero? Deixa o galinho participar. Pelo menos posso usar o seu slogan? Que slogan? Eu gosto. Quando é que eu disse isso? Quando provou a pizza. É o slogan perfeito. Nem muito e nem pouco. Eu não amo, apenas gosto. Porque é pizza. Não é um carro novo. Tanto faz. Oba! Rosinha, relaxa, tá? É um comercial, não um filme. Procure uma maquiadora. Você é um pouco rosa demais. O apelido deve ser por isso. Pssst. Hum? Papa, pra que os óculos escuros? Não quero que me reconheçam. Você tem muita coragem. O que foi? Foi por causa do e-mail? Porque eu disse que você não é uma bruxa que dá medo? Mas você não é. Qual é o sentido desse chapéu grande, dessa pele verde, dessa varinha boba, se você não vai fazer nada que dê medo? Você quer ficar com medo? Eu vou te deixar com medo. Preste bem atenção com quem você fala. Não, tô brincando. Mais chá gelado? Sem muito gelo. Você tá bravo? Por que você tá bravo? Só porque eu disse que se chamar de ligeirinho é meio prepotente, mas é, eu não me chamo de... Bonito. Sabe do que as pessoas te chamam? Predícolo! Pô, 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 por que tá todo mundo bravo com você? Eu envia acidentalmente um e-mail pra todo mundo dizendo em detalhes o que eu acho das pessoas. E pra, pra, pra quem mais mandou? Todo mundo. Todo mundo que eu já conheci. Todo mundo que importa pra mim e com quem eu tenho alguma relação. Todo mundo que já teve algum significado pra mim. Então, todo mundo. Todas as pessoas da minha vida. Vô, 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 você não mandou pra mim. Ah. Tenho uma notícia excelente. Você arranjou uma namorada? Não, não, não. Pronto, pratos quentas chegando. Fetutinha Alfredo, uma pizza panna especial e sanduíche de alborga. Ai, ligeirinho, ele arranjou uma namorada. Uh, deu sorte, Rosinha. Achei que ia viver na solidão o resto de sua vida e que ficaria cada vez mais desesperado até se afastar dos poucos amigos que tem pra ficar sozinho. Você está salvo. Quando vamos conhecê-la? Ai, eu não arranjei uma namorada. Ah, mas não desista, Rosinha. Acho que devia deixar a barba crescer. Você tem uma cara um pouco grande. Era essa a notícia excelente que você não arranjou uma namorada? N-n-não. Eu tenho ingressos pro jogo. Quê? Como você conseguiu ingressos? Estão esgotados há semanas. Meu tio trabalha na sede da liga. Gaguinho, eu não acredito que vamos ao jogo. Eu vou pegar os ingressos hoje à tarde. Olha, eu nunca disse isso até agora. Mas, obrigado. Hã? Você quis dizer obrigado? Agora se pronuncia assim? Pois então, obrigado. E eu que quero ir ao jogo com os meus dois amigos. Quer saber? A minha amizade com o Gaguinho acabou. Faltam quantas horas pra irmos pra casa? Dezenove. Quem é seu amigo? Ainda tô pensando no nome. O que você acha de... Tenente Maximilien von Lundegarter? Ou Frank? É, são dois nomes bem fáceis de lembrar. O primeiro nem tanto, né? Tô morrendo de fome. Por que que tá demorando tanto? É, cadê o ligeirinho? Três pessoas, uma fazia. O cenário clássico. O que fazer? O que fazer? Quer dizer, ninguém quer ser a pessoa que pega a última... Que 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 é? Como se diz taco em espanhol, ligeirinho? Se diz taco. Taco. Ah, e como se diz burrito? Burrito. O quê? Espanhol e português são iguais? Isso é loucura. Eu acho que tem que empurrar. Perna longa, onde é que você tava? Tô te esperando a meia hora. Eu me perdi, Lola. Como assim você perdeu? Você sempre vem aqui. Eu sei. Eu não sei o que que tem de errado comigo. Coitadinho, vou pegar um copo d'água. Ou, como se diz em espanhol, um copo de água. Olá, senhora perna longa. Vai querer o de sempre? É, é claro, o de sempre. O que é o de sempre? Pizza personalizada da cenoura. Pizza de cenoura? Quem coloca cenouras numa pizza? Estás bien, estás diferente. Eu não tô no meu normal hoje, não. Eu não sei o que que é. Prontinho. Cadê suas luvas? Minhas luvas? Eu não tô no meu normal porque eu tô sem as minhas luvas. Ah, eu tenho um par extra na minha bolsa, se você quiser. Dez, Lola. Pérolas. Lindas, né? Posso usar, não. Quero minhas luvas. Ah, o patrinho não pode querer. Combina com o colar dele. Queres alguma coisa? Aqui não é estacionamento. Preciso das minhas luvas. Bienvenido, Osauro Girardi. O que vão querer? Tem muitas opções. O que você recomenda? Olha, a senhora parece feroz. Como uma tigressa esperando para saltar. Precisa de queixo com mais alguma coisa. Queixo asiago. E o senhor? Tem um ar de sabedoria. E um bigodão de cabrão. Champignons. Bom apetite. E um bigodão de cabrão. E um bom apetite. E aí E aí E aí E aí E aí Música O segredo do sucesso do restaurante é um rato Dá um dica para a vigilância sanitária Gaguinho, isso é a melhor coisa do mundo O patolino toca piano tão mal assim? Não funciona só com patolino, funciona com todo tipo de gente chata Eu tive uma conversa de 10 minutos com eu, Frazinho E eu não escutei uma só palavra Não é falta de educação? Que o quê? Eu era mais mal educado antes de comprar isso Você sabe como é, né? Quando se conversa comigo, eu tô sempre revirando os olhos Dizendo alguma coisa sarcástica Mas acabou Agora eu só coloco essas coisinhas E ninguém percebe? Nada, eu só assino a cabeça De vez em quando eu faço um aham E quando parece que a pessoa acabou de falar Eu digo, entendo o que você quer dizer Eu sou um excelente ouvinte Contanto que eu não ouço o que as pessoas estão falando Você já, já, já usou essas coisas em mim? O quê? Não Então, ontem, quando eu te contei sobre o sonho recorrente que eu tive Você estava ouvindo? Cada palavra Ufa Ah, que bom Porque eu sonhei de novo ontem Foi uma coisa super estranha É como se fosse a minha casa Mas não é a minha casa E todas as coisas estão em preto e branco E eu sinto o cheiro de alguém fazendo café da mãe Como torradas com manteiga Mas aí eu vou até a cozinha E não tem ninguém lá Aham Eu sinto que tem alguma coisa a ver com a minha mãe Ou com a minha irmã Com o que quer que seja É muito perturbador Entendo o que quer dizer Obrigado, pepernalonga Vai comer isso? Aham Ah, tá bom Desculpa Acho melhor ele ter muito cuidado Porque o time de Nova York Tem jogado melhor do que todos nesse campeonato Olá, Rosinha, mesa pra um? Eu passo a arranjar uma namorada quando eu quiser Uh, calma aí, cabrão Porque está na defensiva Deve ser por isso que não tem namorada Não é a sua cara Deixa a barba crescer Pode me dar uma mesa? Infelizmente não temos nenhuma mesa disponível É por causa do jogo Mas se quiser pode sentar no balcão E agora? Não dá pra fingir que vai pegar sua carteira, bobão Eu não tenho carteira Além disso, eu não tenho que pagar É meu aniversário Seu aniversário é só na semana que vem Oh, mas já está bem perto do meu aniversário É a Lola Alô, pé, 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 peraí Fala devagar Lola, fica calma Lola, para Eu não estou entendendo você Onde você está? Onde você está? Tá bem, eu estou indo Ah, eu tenho que ir Lola quebrou a perna Caramba, pobre Lola Não fique com pena dela É você que vai pagar a conta Não estou certo? Vocês são sensíveis demais Ah, me desculpa Isso é pra parar todos? Ou é só pra você? Eu não estou falando com você E o que eu não estou falando com você? Ah, demais, já falou comigo Você é imaturo, Papatolino Papatolino Para Esse é sério Esse é sério Assim está bem melhor Agora curtimos a vida no Gerardi Aliás, pizza roiba Cenoura, para você É muito queso, para você Não é fácil ser um poporco Cadê o Papatolino? O Lingeirinho deixou ele cuidando das entregas Qual é o endereço? Rua da Praia 816 Qual é a missão? Entregar uma pizza grande portuguesa Entregue a pizza Vamos embora Quero uma pizza de qualidade No conforto de sua própria casa? Olá Eu sou o Lingeirinho Da Pizzariba do Lingeirinho E vim dizer Que agora você pode saborear A minha pizza congelada Não compre porque eu estou dizendo Veja um freguês de verdade O que o senhor acha? Eu gosto Corta Rosinha, está exagerando Eu disse que podia participar do comercial Mas tem que manter a calma Tem que passar verdade Grava de novo O que o senhor acha? Eu gosto Não, não está legal Senhor Pedaloga Pode falar a frase de novo? Eu gosto É isso, perfeito Desculpa, Rosinha Tem uma coisa especial nele Ele tem verdade Olha Você é legal Mas eu quero cair na farra com esse cara Grava de novo Rosinha, por favor Chega um pouquinho para a esquerda Um pouco mais 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 Que tatatatau assim? Perfeito Ah Ele devia usar a chuteira para fazer o gol Mais alguma coisa aí? Ainda não recebi minhas batatas Mas que batatas? As que vêm com sanduíche de almôndega As batatas não vêm com sanduíche Da última vez vieram Nada disso Eu dei para vocês como um brinde da casa As batatas eram para todos É, agora acabou a dúvida Vai comer isso aí? Essa não Cheguei tarde Beijerinho Surpresa Eu perdi Feliz aniversário, Patolino Rosinha tinha planejado fazer isso no seu aniversário de verdade Mas ele ligou e disse que tínhamos que fazer esta noite Porque você estava ficando desconfiado Tem sorte de ter um amigo assim Será que é amigo? Ou é o estrangulador suburbano? Oh! Estrangulador suburbano? O que é que é isso? Eu não sou um estrangulador suburbano Ele me prendeu na casa dele Ele trancou a porta para eu não fugir O que é? A porta não estava trancada, não Ah, é? Então por que eu não consegui abrir? Assim, ó Não Não é tão pesado, cara É só puxar Até a criancinha desconsegue Criancinhas Não importa O que importa É que você cortou o telefone Para eu não poder chamar socorro O telefone do quarto de hóspedes É antitigo Só serve para decoração E como você explica o sangue nas suas mãos? Isso aqui que é tinta Da faixa que eu fiz para a sua festa Você pode ter enganado todas as pessoas Mas eu vi você matar uma mulher É o que 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 é? Com uma serra elétrica Era uma escultura de gelo Sussua O que que tá havendo? Vai se tá surpresa, do patolino Mas não é só na semana que vem? Cai fora, essa cadeira é minha Mas eu só tava... Cai fora Tem ninguém pra me atender aqui nessa esperunca, não? Ô, senhor Pernalonga Por que está gritando e reclamando? Relaxa, baixinho Só tô querendo o meu lugar Baixinho? Está me chamando de baixinho? Me traz uma fatia, tampinha Eu não vou trazer nada Quer saber? Vai embora Me reservo o direito de não atender você Eu não queria sua pizza sem graça mesmo Ei, preste atenção por onde anda Ou o que é? É, nada Mais alguém? Foi que eu pensei Muito chique, não é? E cheirinho, que negócio é isso aqui? Eu chamo de jantar fino Como do Sullivan's Camarões salteados? Uh, isso parece bom O problema é que eu nunca comi isso E não tem por que experimentar uma coisa nova Não é, Pernalonga? Acho que eu vou direto pro rodízio Mexeram com o rato errado Ninguém mexeu com você não, ligeirinho É só outro restaurante A minha natureza é competitiva Como acha que me tornei o rato mais rápido del México? Não Se o Sullivan's tem um rodízio Eu tenho um rodízio Se o Sullivan's tem camarões salteados Eu tenho camarões salteados Se o Sullivan's tem música ao vivo todas as cestas Eu tenho música ao vivo todas as cestas Você vai ter música ao vivo hoje? Hã? Mas que papo é esse? Foi você quem organizou? Quê? Por favor, diz que é brincadeira Você disse que ia organizar tudinho Quando que eu disse isso, doido? Eu falei com você outro dia Disse que tinha um grande favor pra pedir E que você não podia dizer não Conhece alguém que esteja disponível Pra se apresentar na cesta? E você disse, aham Aí eu disse, certeza? E você disse, aham Aí eu disse, muito obrigado Esse é um gesto muito bonito Você é um príncipe entre os homens E você disse, obrigado Sinceramente, achei você um pouco metido Mas não gosto de julgar Então eu disse, tudo bem E aqui estamos nós Hipoteticamente, e só falo por falar O que aconteceria se por alguma razão Não houvesse entretenimento ao vivo hoje? Nada de mais Eu só teria desperdiçado 500 dólares Em um anúncio de página inteira E essas pessoas não seriam mais minhas clientes Elas seriam clientes do Sullivans Por favor, me fala que tem alguém Eu tenho alguém Eu acho bom Tenho ótimas notícias Você vai tocar piano hoje à noite Eu? Eu não toco piano No que você está falando? No que você está falando? Eu perguntei se eu deveria largar E você diz, aham Caramba Tá bem, esquece a nossa conversa Quer aquela parte sobre eu nunca tentar nada Se houver a menor chance de que eu possa falhar? Principalmente essa parte Esse é o pior conselho que alguém poderia dar Patolino, você disse que queria aprender a tocar piano Então você vai ter que ir até o final Não importa que seja difícil Ou até que você toque muito mal Você vai conseguir Você acredita mesmo em mim? Aham, quer dizer, acredito Obrigado, Pernano Você deve agradecer ao Patolino Não me agradeça Agradeço ao Iniante e aos pais dela Por deixarem ela acordada a essa hora Ligerinho Cabrão, por que você nunca bate antes? Vem comigo, vou te mostrar uma coisa O que estamos fazendo aqui? Lembra quando você me perguntou se eu sonhava ser dono de um restaurante? Lembro Esse não é meu sonho Mas eu acho que esse pode ser o seu Pizza arriba! Senhor Pernalonga Não sei o que dizer Diga que vai guardar uma mesa pra gente todo domingo à noite O show dos Lunes Pernalonga A gente vai guardar uma mesa pra gente